Chegou a hora hein Inundar de amor Essa cidade hipócrita Essa cidade suja Inundar de amor Porque a gente sobe repressão, repressão o ano inteiro E os caras querem que a gente fique dando risada pra eles Vamos inundar de amor Essa cidade Prestar bem atenção Ninguém tá indo pra grupo, certo? Não é movimento furado não Encha seu peito Pense numa pessoa que você ama É possível Vamos mandar energia positiva pra essa pessoa Um familiar, alguém que tá perto, alguém que tá distante, certo? Não vamos diminuir a força desse movimento Sozinho eu não consigo Nem cantar uma frase A gente é tão frágil Se vocês soubessem a força que vocês têm Vocês são maravilhosos Mesmo com tanta desgraça Com tanta opressão Com tanto preconceito Tanto bagulho que põe a gente pra baixo Vocês tão aqui mostrando que é possível E tem vários irmãos e várias quebradas Que tão ali numa depressão E nem sabe o que tá acontecendo aqui Então vamos ter respeito pelo dia de hoje Deixa virar ao E não, bagulho Não existe amor em SP A gente tá embora do primeiro E tem vários irmãos como atingir Antes de tudo E desse fato de eles